Boa tarde, boa tarde, que a paz e o fogo do Espírito Santo estejam no coração de cada um de vocês, amém? Amém? Vocês já sentaram, mas eu queria que vocês ficassem em pé mais um pouquinho. Quem veio clamar o milagre, levanta a mão e fala eu. Para quem não me conhece, eu me chamo Tony Allison, sou cantor católico, evangelizo, levo a palavra de Deus através da música, de shows, de evangelizações, eventos, pregações. E é uma alegria pregar pela primeira vez em um acampamento, hoje é a primeira vez que eu estou pregando aqui na Canção Nova em um acampamento. Então vocês me ajudem que eu estou um pouco nervoso, amém? Eu queria cantar mais um pouquinho essa canção, porque eu tenho uma experiência de levar a palavra de Deus com a música. E eu aprendi uma coisa no meu ministério, e o que eu aprendi, eu aprendi na palavra de Deus, e depois eu confirmei na prática. A música, ela nos leva a experimentar a presença de Deus, amém? Amém? Então eu queria que nós tocássemos de novo, essa canção. Assim como a coça suspira pelas águas Por ti Por ti Suspira a minha Espírito de Deus Espírito de Deus Abre os seus braços Assim como a coça Assim como a coça Suspira pelas águas Suspira pelas águas Assim Suspira a minha alma Espírito de Deus Respira fundo com toda a sua força Levando os seus braços Peça enche-me Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito De Deus Oh, enche-me Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito De Deus Levando as suas mãos, só vocês Enche-me Oh, enche-me, Espírito Mais forte, vai Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Venha-me, enche-me, Espírito Oh, enche-me Enche-me Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Preste bastante atenção Tem uma passagem bíblica Não é apenas uma musiquinha Que é cantada Não são apenas Não é apenas uma banda Não são apenas cantores São ministros Que carregam A autoridade musical Que vem do Espírito Santo E quando esses ministros Eles ministram Isso tem poder Para expulsar o mal E atrair a presença de Deus Amém Amém Então eu queria que nessa hora Nós cantássemos mais uma vez Nós vamos cantar esse refrão E depois a banda vai ministrar Com toda a força Com toda a inspiração E nós vamos orar em línguas E o som que vai sair desse ministério Em nome de Jesus Vai expulsar o mal Que tem se levantado contra nós E vai atrair a unção E o fogo do Espírito Santo Amém Amém Você crê nisso? Então diga Eu creio Eu creio Eu creio Então levanta as suas mãos E com toda a sua força Sem reservas Sem reservas Solta a sua voz e clame Oh, enche-me Oh, enche-me Espírito Oh, enche-me Espírito Oh, enche-me Espírito de Deus Oh, enche-me Espírito Oh, enche-me Espírito Oh, enche-me Espírito de Deus Esse é o meu Senhor Ore, ore, ore mais Deixa fluir, deixa fluir É o som do Espírito Santo Vem, 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 vem Espírito, Espírito vem Espírito vem Venha os me encher Venha os me encher Vem me levantar E cante bem forte Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Desejo no mais profundo da tua alma Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Eu quero que você faça festa pro Espírito Santo Porque Ele está aqui e Deus está aqui Mais, 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 mais Você pode gritar Aleluia Aleluia Pode se assentar Agora sim Quando o cantor vai pregar tem que cantar No início, no fim, no meio Que alegria Estar aqui na canção nova Para pregar a poderosa Palavra de Deus Você pode pegar a sua Bíblia comigo No livro de Isaías Capítulo 55 Isaías 55 Capítulo 55 Versículo 6 Você sabe muito bem que aqui na canção nova Existe uma equipe de intercessão Uma equipe de discernimento Para os eventos E foi-me passado este tema Maravilhoso Clame ao Senhor Agora que Ele está perto Repita comigo Clame ao Senhor Agora que Ele está perto Olha para o seu irmão e fala para ele Clame ao Senhor Agora que Ele está perto Quem achou diga amém Quem não achou fala misericórdia Vixe Maria Isaías 55 Versículo 6 Diz assim Diz assim Buscai o Senhor Já que Ele se deixa encontrar Invocai-o Já que está perto Vamos juntos ler mais uma vez Este versículo Buscai o Senhor Já que Ele se deixa encontrar Invocai-o Já que está perto Palavra do Senhor Palavra do Senhor Faça uma coisa que eu aprendi Dá um beijo na sua Bíblia aí Isso E diga mais uma vez Clame ao Senhor Agora que Ele está perto Proclame isso para você Bate no seu peito e fala o seu nome Tony Allison Clame ao Senhor Agora que Ele está perto O Senhor não está longe de nós Ele se deixa encontrar Se deixa achar E se deixa tocar Diga comigo Eu quero que você diga bem forte Deus está aqui Não, esse não é o seu bem forte Esse é o seu mais ou menos Eu quero o seu bem forte Deus está aqui Agora levanta a sua mão direita E diga Deus está aqui Agora você vai gritar Ainda mais forte E junto com o seu grito Você vai gritar Aleluia Ok? Fechado? Deus está aqui Aleluia Nós sabemos que Deus é onipresente Deus está em todos os lugares Amém? Mas a Bíblia está dizendo para nós A Bíblia está nos propondo Buscar o Senhor Em algumas traduções vai dizer Procurai o Senhor E eu fui No dicionário Para saber o que quer dizer buscar Buscar quer dizer Esforçar-se Por achar Ou descobrir Algo Ou alguém Presta atenção A Bíblia está nos propondo A Bíblia está nos propondo Algo Extraordinário O que diz a sua Bíblia No versículo 6 No início Diz o que? Não estou ouvindo Buscar o Senhor Buscar Quer dizer Esforçar-se Por achar Ou descobrir Algo Ou alguém Eu estava rezando Por essa pregação E o Senhor me deu Um discernimento Uma inspiração Muito forte Em relação a esse versículo Eu escrevi aqui Deus Ele quer Nos colocar Em uma busca Uma aventura Uma caçada Pela sua Presença Diga isso comigo Deus quer nos colocar Em uma aventura Em uma procura Em uma caçada Pela presença dele Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado A presença Do Senhor? A Bíblia nos ensina Que quem procura Acha Quem pede Recebe Quem bate a porta A porta é Aberta Eu me lembro Da primeira vez Na minha vida Que eu experimentei O Senhor Fazem mais ou menos Dez anos Perdão Mais de dez anos E muitos de vocês Conhecem um pouco Da minha história Sabe que Eu fui usuário De drogas Por alguns anos Da minha juventude Perdão Da minha adolescência E então Eu tive uma experiência Muito Destrutiva Na minha adolescência Eu bebia muito Eu usava cocaína Maconha Êxtase Por várias vezes Eu Caía Apagava Na rua Da minha cidade De tanto beber Na minha casa Eu já não Falava com os meus pais Era um filho rebelde Um adolescente rebelde A droga Estava trabalhando Na minha vida E aí Para você que quer saber mais Do meu testemunho Nós temos um DVD De testemunho Aqui na Canção Nova É uma hora De testemunho Eu não vou me delongar nele O que eu quero contar Para vocês É que Um dia Eu fui Chamado Para estar Em um encontro Como esse Que vocês estão aqui Alguém chamou Você Quem foi Chamado Por alguém Aqui Levanta a mão Olha que benção A maioria Foi chamado Por alguém E quem Chamou Alguém Levanta a mão Então Eu fazia Parte do time Que foi Chamado Eu fui Fazer um encontro Chamado Segue-me Lá na minha Cidade de Morrinhos No estado de Goiás Minha cidade natal E ali Eu tive O primeiro Contato Com uma Pregação Que tinha Unção E poder Eu ouvia Aquela Pregação E Eu havia Feito bagunça No encontro Inteiro Eu tinha Mais ou menos De 15 Para 16 Anos Naquela época Fiz bagunça O encontro Inteiro Mas na última Pregação Um primo Meu Que é Pregador Que se chama Zilo Ele pregou A palavra De Deus Com poder E autoridade E aí Eu tive Uma experiência Com a palavra Naquele dia Não houve Muita oração Porque Não era um encontro Da inovação carismática Então eu ouvi Aquela palavra E aquilo fez Uma diferença Tamanha Dentro de mim Eu chorava Eu chorava Eu chorava muito E era como se eu sentisse Uma espada Entrando no meu coração Doía Aquilo me fez chorar Me fez sofrer E eu fui para casa Não entendendo muito bem O que estava acontecendo Comigo Fui para casa Só que eu não conseguia Parar de lembrar Daquela palavra Que foi pregada Para mim Aquilo Ficava Martelando Dentro do meu coração Quem já passou por isso Aqui Levanta a mão Então Aí eu fui atrás Daquele pregador Como ele é Da minha família Eu sabia muito bem Onde encontrá-lo E eu cheguei nele E ele falou assim Como você vive isso? Eu quero isso para mim Eu queria Aquele brilho Aquela alegria Que ele tinha no olhar Que por tantos anos Eu procurava nas drogas E não conseguia encontrar Mas eu queria E foi então Que ele fez a minha inscrição Para o seminário De vida no espírito Que ia ter Providencialmente Uma semana Após aquele encontro Que eu tinha feito Ele fez a minha inscrição Pagou a inscrição Me buscou lá em casa E me levou para o encontro Cheguei lá Tinha um povo Muito doido Eu entrei no encontro O povo estava assim Eu falei Que negócio é esse? Estou entendendo nada E eu fui Sentei Em um daqueles bancos E começaram A falar sobre Fogo Do Espírito Santo Agora você vai entender Por que eu falo Tanto de fogo Falaram sobre Batismo no Espírito Santo Falaram sobre Uma experiência Que a igreja chama De efusão no Espírito Eu pensei comigo Eu não sei o que é isso Mas se ele está falando E era o mesmo pregador Eu quero para a minha vida Porque é essa alegria Esse brilho no olhar Eu procurei E não encontrei E eu quero esse negócio Para mim E quando ele estava Falando ainda Sobre batismo no Espírito Sobre fogo do Espírito Santo Sobre a efusão Do Espírito Santo Eu senti Uma manifestação De Deus No meu corpo Eu comecei a tremer O meu corpo Começou a tremer Eu comecei A minha mão Começou a formigar Então eu falei O que está acontecendo Comigo Eu estou sentado Em um encontro De igreja No final de semana Que era para eu estar Na festa Na balada Com os meus amigos Eu estou aqui Sozinho Sentado Em uma cadeira De encontro De igreja Tocou um corpo Tremendo E minha mão Está formigando Como se não bastasse Começou a pegar Fogo aqui No meu peito E ele falando Citando As escrituras Que dizem Que falam Sobre o Espírito Santo E ele falando Da experiência Que ele teve Com o Espírito Santo Chegou uma hora Que começou A esquentar Tanto o meu peito Foi passando Pela minha garganta Eu comecei A tremer muito Começou a tudo Formigar Não sentia Mais a minha perna E chegou uma hora Em que ele Começou a orar E eu dei um grito Depois desse grito Eu não consegui mais Falar em português Eu só conseguia Orar em línguas Eu fiquei em pé E comecei a orar E gritava E eu caí Repousei no Espírito Levantei Continuei orando Caí de novo E eu senti Algo tão profundo E tão poderoso Naquela hora Que era como se Dois braços Me envolvessem E eu sentia E eu sentia um amor Tão profundo Uma experiência Tão concreta Mas eu não via Ninguém me abraçando Não tinha ninguém Perto de mim Mas aquilo era Tão real E tão forte E eu me entreguei De uma forma Tão profunda Que acabou Aquele encontro Eu fui pra minha casa E hoje Fazem Mais de dez anos Que de um dia Pro outro Nunca mais Eu usei Uma droga Na minha vida Porque eu estou contando Isso pra vocês Porque depois Que eu experimentei Deus assim Eu não consegui Mais ficar Sem este Deus Eu não consegui Mais Gerou em mim Uma sede Tão grande Pela presença De Deus Que eu costumo dizer Que eu fiquei Doidinho Da cabeça E eu queria De uma forma Ou de outra Experimentar Aquilo Mais Eu queria Mais Eu estava Cheio E é isso Que Deus faz Conosco Ele nos enche Mas como o padre Estava dizendo Ele não nos sacia Porque nós Ficamos cheios Mas queremos Mais E você vai Querendo mais E mais Da presença De Deus Quanto mais Você experimenta Mais você Quer Eu comecei Em todos Os grupos De oração Que tinha Na minha Cidade E aí Eu virei Perdão Da palavra Arroz De festa De igreja Todo dia Onde o Tony Alisson Estava Na igreja Tinha grupo Grupo de oração Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado Tinha missa No domingo Tinha missa Eu estava Em todas Porque eu conheci Um Deus Que está Próximo De mim E ele Se deixou Encontrar Por mim Naquele dia E eu Experimentei De uma forma Tão maravilhosa E tão poderosa Que eu fiquei Dependente Da presença dele Sabe 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 o que eu fiz No meu desespero Por ter cada Vez mais De Deus Por querer Cada vez Mais Eu não tinha Muita formação Na minha cidade Eu comecei A estudar A Bíblia A ler A Bíblia Não tinha Formação Mas tinha Youtube Eu ouvi Lá no Youtube Que eu tinha Que ler A palavra Eu cheguei A ficar No quarto Por cinco Horas Chorando Em cima Na palavra De Deus As pessoas Que me conheciam Em Morrinho Sabe Eu sempre Naquela época Eu tinha a mesma altura Eu tenho 1,79 Eu cheguei A pesar 59 quilos Com essa altura Hoje eu tenho 75 Para você ter noção Deus Me salvou Me batizou Com o Espírito Santo E eu fiquei Impactado E gerou em mim Sede E fome Por mais de Deus E eu comecei A procurar Então eu lia Na palavra E a palavra Saltava Aos meus olhos Eu pegava O violão E tocava E chorava E orava Chorava E orava Eu comecei A experimentar Intimidade Com Deus É por isso Que eu Quis contar isso Porque é isso Que Deus quer De mim De você Clame Ao Senhor Busque Ao Senhor Agora Que Ele Está Perto Olha para o seu irmão E fala para ele Deus está Perto de você E Ele quer Que você Seja Um caçador Da presença Dele Quem deseja Mais da presença De Deus Levanta a mão Quem está Quem está hoje Faminto Com sede Da presença De Deus Diga eu Eu estava assim E eu descobri Também na igreja Que o povo de Deus Quando queria Estar com Jesus Ia no sacrário Na capela Eu descobri isso Eu comecei A ir na capela Pegava o meu violão E eu ia para a capela Eu acho que até hoje Na minha igreja Na minha terra natal Até hoje Tem mancha De lágrima minha Lá no sacrário Sem falar Da lágrima do nariz E eu fiquei Apaixonado Por estar com Jesus Só que meu padre Não me entendia muito E aí O meu padre Falou assim Não fica vindo muito Na igreja não Não vem de madrugada Na igreja Como você está querendo vir não Aí sabe o que eu fiz Vou confessar para vocês Não façam isso Na casa de vocês Na cidade de vocês Eu peguei a chave Da igreja E fiz uma cópia Porque eu queria estar com Jesus Entenda Eu era um jovem Muito intenso E jovens são intensos E aquilo que eu experimentei De Deus Eu nunca tinha experimentado Em toda a minha vida Eu me lembro quando eu estava Orando naquele primeiro dia Eu falava Deus Se eu usar todas as drogas Que eu já usei De uma vez Não vão me dar Essa experiência Que eu estou tendo agora O Tony Alisson Ficou doidinho Por Jesus E aí Sabe o que eu fazia? Jovem dá vontade De ir para a festa Né? Sim ou não? Jovem tem vontade De ir para a balada Vontade de dançar Se divertir Eu pegava a chave Da igreja E ia para a igreja E ficava a noite inteira Dançando com Jesus Eu não estou inventando não Dançava Dançava Dança Assim ó Uh Beijava o Sacrário O Sacrário ficava cheio de baba Do Tony Alisson Porque eu estava Apaixonado Por Jesus Não tem aquela música Do amor e do oração? Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar Só para te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Fiquei apaixonado Eu estava lá na igreja direto Tinha um grupo de oração Só meu Que acontecia Às quinta-feiras Às cinco horas da manhã Eu rezava Eu rezava das cinco da manhã E eu pegava em minha bicicleta Ia para a igreja Rezava das cinco da manhã Até amanhecer Porque tinha que correr Porque se o padre chegasse na igreja Ele pegava a chave que eu tinha feito Eu fiquei apaixonado pelo Senhor Eu viajo pelo Brasil todo Fazendo shows Eu vejo tantos jovens Os jovens pulam Dançam Mas eu tenho visto poucos jovens Apaixonados pelo Senhor Um amor Uma paixão Que vai além Do oba-oba Dos encontros Além da animação Aquela paixão Que faz os jovens Ficar a noite inteira Adiante do Santíssimo Cantando para Jesus Na minha época Eu tinha a minha turminha E nós nos encontrávamos Para partilhar no Sacrário E eu pergunto hoje Tantos jovens Quantos são jovens aqui? Levanta as mãos Quantas madrugadas você passou Apaixonado por Jesus No Santíssimo? Quantas? Tantos jovens Mas jovens que ainda não tem Essa paixão Esse amor Por Jesus Olha para o teu irmão E fala para ele Deus quer Que você o procure Que você o busque Deus quer Mais forte Fala para ele Balança ele e fala Deus quer Que você seja um caçador Da presença de Deus Eu anotei aqui É uma fome Insaciável Que o Espírito Santo Coloca em nós Eu me lembro De uma vez que eu estava Dentro do meu quarto Eu tive uma inspiração De pedir para o Espírito Santo Deitar na cama Do meu lado Quem já fez isso aqui? Só isso Gente Jesus disse que o Espírito Santo Seria o nosso Consolador Tantos de nós Choramos Nas nossas camas Debruçados No chão Choramos Sozinhos Porque Não desenvolvemos Uma intimidade Com o Espírito Santo Ele quer ser O nosso amigo Eu me lembro Nesse dia Que quando eu chamei O Espírito Santo Eu falei Espírito Santo Deita comigo aqui na cama Eu preciso de ti Estou com saudades Eu me lembro Que naquele dia Eu fui tocado Por Deus Tem experiência Que a gente vai contar Para você Que eu posso contar Para você E você vai falar assim O Tony está tirando Com a minha cara Mas tem coisas Que só nós Sabemos Que se nós contarmos Para outras pessoas As pessoas vão falar Tá doidinho Da cabeça Eu não importo Se você me achar Meio doidinho Ou meio incerto Da cachola Eu sei que O meu hospício Vai ser lá no céu Com o Espírito Santo Você pode até falar Ah, esse menino Usou tanta droga Que queimou um pouco Dos neurônios Não importa Você pode pensar O que for de mim Mas eu quero te dizer Uma coisa O Espírito Santo De Deus Me deu uma nova chance Eu vivi momentos Maravilhosos com Ele Momentos de intimidade Foi Ele que fez O Tony Alisson Chegar até aqui hoje Se não fosse o Espírito Santo Se não fosse o Espírito Santo Eu estaria morto Obrigado Espírito Santo Obrigado Obrigado Coloca todo dia Mais e mais fome E sede Pela presença de Deus Porque sem a presença de Deus Eu vou morrer Eu não tenho esperança Sem a presença de Deus Nós não podemos nada Sem a presença de Deus Bate no teu peito E fala Eu preciso ser um caçador Da presença de Deus E que lindo Olha o que a igreja diz Sobre o Espírito Santo Catecismo da igreja católica Tem muita gente que usa celular, né? Aliás Buscar a presença de Deus É uma luta E nós precisamos de coisas que nos ajudam Você tem Muita gente tem muito de coisa no celular, né? Um monte de aplicativo Mas você que é jovem católico Você tem celular Baixe o aplicativo do Catecismo da igreja católica No seu celular Ame A doutrina da igreja E olha o que diz Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser pelo Espírito Santo Este conhecimento de fé Só é possível No Espírito Santo de Deus Olha que lindo agora A igreja dizendo A igreja católica Dizendo Para estar em contato com Cristo É preciso primeiro ter sido tocado Pelo Espírito Santo de Deus É Ele que nos precede E suscita em nós A fé Dica para o seu irmão Olha para Ele e fala assim O segredo É o Espírito Santo E fala para Ele O Espírito Santo É o segredo Faz assim Para todo mundo ouvir Faz assim Fala bem alto O segredo É o Espírito Santo O Espírito Santo É o segredo O segredo É o Espírito Santo O Espírito Santo É o segredo O seu lugar É estar Na presença De Deus E é o Espírito Santo Que te leva A presença De Deus Amém? Pode aplaudir O Espírito Santo É como disse o Papa Para nós Estava no sorrindo Para a vida Na sexta-feira de manhã E a Paula Ela leu uma frase do Papa Ele disse A fé A fé É um dom Para se mostrar Para levar Ao outro E quando nós Buscamos a presença De Deus Ele nos enche E Ele nos leva O Espírito Santo Nos leva A levar essa presença Para outras pessoas Amém? De modo que Onde que você estiver Onde você estiver Se você está em um ministério Tocando um instrumento Cantando no microfone Você vai Atrair a presença De Deus Porque você Buscou a presença Você já viu Quando você fica perto De alguém Que tem um perfume forte? O que que acontece? Mais alto O que que acontece Quando você está perto De uma pessoa Que tem um perfume forte E aí você encosta Na pessoa Abraça Cumprimenta Você sai de perto Da pessoa Acontece o que? Você fica com o cheiro Daquela pessoa Né? Sim ou não? Então olha Para o teu irmão E fala para ele assim Você tem que estar Na presença de Deus Para você ficar Com o cheiro De Deus Na sua vida Aleluia Aleluia Quem quer ficar com o cheiro Do Espírito Santo Aí levanta a mão Eu me lembro Que vou contar uma história Bem engraçada Para vocês Estava em Goiânia Um dia E eu e um amigo meu Missionário Pegamos um ônibus E nesse busão Nós fomos comer No shopping E carismático Você sabe Faz barulho E quando vai Partilhar A partilha é alta E a gente conversando Sobre as missões No ônibus E tal E uma menina Que estava sentada Na nossa frente Ela virou para trás E ela falou assim Eu estou ouvindo vocês Falarem sobre o Espírito Santo Eu queria muito Ser batizada no Espírito Porque eu estou na igreja Mas eu ainda não fui Tocada pelo Espírito Santo Aí ela falou Eu sou Evangélica E eu queria ter Essa alegria Que vocês têm Em falar Das coisas De Deus E ela estava Sentada Ela e a mãe dela E nós começamos A pregar para ela Dentro do ônibus Falamos do Espírito Santo Sobre a fusão Do Espírito O ônibus parou Nós descemos Chegamos no shopping Quando a gente Pensou que não Estava a menina E a mãe descendo também Atrás de nós A gente olhou Para elas Vocês vão também Descer no shopping Elas falaram assim A gente não ia não Mas agora a gente vai E elas desceram Então vamos com a gente A gente estava andando No estacionamento Do shopping De repente O Espírito Santo Falou no meu coração Falou assim Para E ora Com elas Aí eu falei assim O quê? Eu falei O Espírito Santo Tu não está vendo Que nós estamos aqui No estacionamento Do shopping E era domingo Então o shopping Estava ó E eu continuei andando E tal O Espírito Santo Falou mais forte Falou assim Para E ora E ora por elas Porque eu quero Batizar essa menina No meu fogo Eu falei Não tem jeito Como é que eu vou parar Olha o tanto de gente Passando para cá Para lá Está ficando doido Eu pensei Eu estou ficando doido mesmo E eu continuei andando Só que quando o Espírito Santo Quer que a gente faz uma coisa Não tem jeito Ele falou de novo Para Agora E ore Por elas Eu falei Então tá Ele falou O Espírito Santo Está mandando a gente rezar Então me dá a mão aí E nós vamos fazer uma rodinha Aí a gente fez uma rodinha No estacionamento Do shopping Eu Meu amigo missionário A mãe da menina E a menina Quatro pessoas Aí eu falei Levanta as mãos A gente levantou a mão O povo passava E eu falava Ficava olhando assim A gente levantou a mão E eu falei Espírito Santo Vem faz a tua vontade Ó Espírito Santo Tu és o Deus da minha vida Eu te amo Vem Espírito Santo Aí quando eu pensei Que não ouvi Só um barulho assim Ó Profit Eu olhei A menina tinha caído Repousado no Espírito Eu falei Agora O que que eu vou fazer Aí passou O carro de segurança O cara fez assim O segurança Ai Jesus E a menina começou A orar em línguas Lá no chão Eu falei Ixi Maria Agora vai virar O grupo de oração Aqui no estacionamento Do shopping E aí o meu amigo Começou a falar No ouvido dela Algumas revelações Aquela menina levantou Segurança 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 estava vindo Para cá Assim Eu já estava Também tomado Na unção de Deus Eu lembro que eu levantei A mão para o lado Do segurança Falei Batiza ele também Espírito Santo Esse amigo meu Chama Fabrício Ele nas redes sociais Há pouco tempo Essa moça Entrou em contato Com ele Essa moça contou A partir daquele dia Fabrício Eu fui impactada Naquela hora A partir daquele dia Eu comecei a ter intimidade Com o Espírito Santo E um dia Chegando na minha igreja Tinha uma roda De pessoas Falando mal Da igreja católica Chamando De idólatras Eu cheguei Naquela roda E eu disse Eu não quero Que vocês falem mal Porque na igreja católica Tem pessoas Que tem unção E poder E tem intimidade Com o Espírito Santo Eu não sei O que você está passando Eu não sei O que você veio pedir Aqui no acampamento Clamando por milagres Mas eu quero te dizer Uma coisa Deus está aqui E é o Espírito Santo Que vai te levar A experimentar Os milagres Do Senhor É o Espírito Santo Que vai te levar A ter uma vida Íntima Com Deus Sem o Espírito Santo Nós corremos Um risco De estar na igreja De estar Nas filas De comunhão De estar Missa Em missa E não Não experimentar A Deus Corremos um sério risco Sem o Espírito Santo De não viver Aquilo que Deus Quer viver Comosco Eu sou apaixonado Pela passagem De Gênesis Que diz que Deus caminhava Com o homem Falando De mãos dadas Com Ele Deus te criou Para ter intimidade Com Deus Com Ele Eu não sei Que jeito Que você reza Talvez você reza Muito Talvez você reza O terço Talvez você Busque o Senhor Mas eu quero Hoje desafiar A ter intimidade Com Deus Eu não sei O que você vai Fazer Mas você Precisa buscar Essa intimidade Quando eu estou Esmorecendo Na minha fé Eu faço Loucuras De oração Eu não estou Dizendo isso Para você Fazer na sua Casa Não Mas Estou contando A minha Experiência O que eu posso Falar para vocês São as minhas Experiências E lá no nosso Grupo de oração Em Goiânia Na noite marca Da vitória Que acontece Toda terça-feira Nós temos Um grupo De 800 pessoas Toda semana E lá nós Experimentamos A presença de Deus E quando eu vejo Que nós estamos Com pouca oração Esmorecendo Na fé Sabe o que a gente faz? A gente marca a vigília Fica a noite inteira Com Jesus orando A gente sobe no monte Ora lá em cima do monte A gente vai Para a rua Orar Na casa do irmão A gente marca Alguma coisa Mas nós não podemos Ficar sem buscar A presença de Deus Porque senão A gente morre na fé E talvez você Veio para cá hoje Você está morto Na sua fé Eu posso dizer para você Eu já fiquei assim também Durante esses 10 anos Não foi só fogo não Teve aridez espiritual E talvez você Está aqui hoje Doente espiritualmente Sabe A gente fala para você Levanta as mãos E reza Você fica com comichão Dá dor nas costas Dá dor na coluna Dá dor na ponta do dedo Dá dor na unha Dá dor na foto do CPF Que nem tem Que nem tem É porque você precisa De um avivamento espiritual E é o Espírito Santo Que vai te levar Até essa intimidade Com Deus E quando você Entrar na presença De Deus Ele vai renovar O fogo Do Espírito Santo No seu coração Você quer ser renovado Na sua fé? Sim ou não? Então fique em pé Em nome de Jesus Talvez você Está aqui hoje E o maior milagre Que você precisa Você veio pedir Tanta coisa Você veio pedir Cura física Cura espiritual Você veio pedir Milagre financeiro Mas talvez O milagre Que você mais precisa Hoje É que você Seja ressuscitado Na sua vida Com Deus Talvez o maior milagre Que você Seja incendiado De novo E o Senhor Está chamando aqui Pessoas que eram Homens de fé Intercessores De fogo Pregadores Da palavra Mas porque você Esmoreceu Na sua intimidade Com o Espírito Santo Você já não Serve com tanta Poder hoje Até mesmo Você deixou o ministério E você nem intercede Mais na sua igreja O Senhor Quer te avisar Avivar nessa hora Você quer ser Avivado pelo Senhor? Sim ou não? Então por um instante Você vai levantar As suas mãos E você vai buscar A face de Deus Com as suas palavras Busque Do seu jeito Não tem fórmulas Talvez você Está tão frio Hoje Que você não consegue Nem orar Eu quero te dar Uma dica Grite Grite pela presença Do Senhor Como o cego Gritou aquele dia O cego Gritou porque Ele queria Tanto o Senhor Curar ele Ele gritou Jesus Comece a aclamar Aí onde você está Vai Cadê aqueles Que tem sede E fome por Deus Mais Mais Isso não é gritar Por Deus Clame 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 Você não está Você está Em um acampamento Chamado Clamor Clamando Por milagres Isso Ore Ore mais forte Ore mais forte Isso vem Espírito Santo Poderoso Deus Vem nesse lugar Libera a tua unção De cura e de milagres Nós buscamos a tua presença Nós buscamos a tua face Nós buscamos o teu toque Nessa tarde Senhor Vem Tu és poderoso Vem Senhor Vem com tua glória Vem com teu fogo Vem Espírito Santo De Deus Clame 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 Isso Sobre o clamor Libera a tua unção de milagres Libera a tua unção de milagres Sobre nós Canta Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Sobre o clamor da igreja Busque o Senhor nessa canção Libera a tua unção de milagres Sobre nós Sobre nós Abra os seus braços E fala pra Ele Queremos ver Queremos ver Sinais Da manifestação Do teu poder Pois quem crê Verá A glória do Senhor Acontecer A glória do Senhor Acontecer Depois das suas mãos E clame Poderoso Deus Deus E Rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Cante e incendeia a senhora a tua igreja Incendeia a tua igreja Você pode pedir mais forte do que isso Incendeia Incendeia Senhor Cante e incendeia a tua igreja Cante poderoso Deus Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Coloque a mão no seu coração Nós vamos cantar mais uma vez Sopra Espírito de Deus Busque ao Senhor Nesta hora Porque Ele está aqui Ele está perto Ele se deixa encontrar por você Feche os seus olhos E entra no espiritual agora E fala com Ele Através desta canção Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor Da igreja Libera a tua unção de milagres Libera a tua unção de milagres Sobre nós Sobre nós Sobre nós Mais forte Sopra Espírito de Deus Peça a Ele igreja Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Sobre o clamor da igreja Libera a tua unção Libera a tua unção de milagres Sobre nós Sobre nós Sobre nós Sobre nós Levante as suas mãos Peça pra Ele Queremos ver Queremos ver Sinal Sim Deus Sim Deus Da manifestação do teu poder Pois quem crê Pois quem crê Verá Verá A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Cante igreja com toda a sua força Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Deste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Deste lugar O Senhor O Senhor Quando me deu essa canção Ele também deu uma promessa Que onde ela fosse cantada com fé Milagres iriam acontecer Nós temos experimentado tantos milagres Nesta missão de fazer show pelo país Pessoas levantando de suas muletas De cadeira de roda Pessoas sendo curadas de câncer Mas o maior milagre É quando um católico Quando um cristão É incendiado pelo fogo do Espírito Santo Este é o maior milagre E é esse milagre Senhor Que eu te peço agora Eu convido você meu irmão A levantar as suas mãos mais uma vez Eu quero que você respire bem fundo Respire fundo Porque para experimentar este poder Precisamos cantar Com todo o nosso ser Precisa brotar aqui de dentro Aqui da alma Isso é buscar Isso é ser um caçador da presença de Deus É buscar com toda a força Com toda a voz Com todo o seu corpo Com todo o seu entendimento Então grite comigo Deus Se deixa encontrar por mim agora Se deixa encontrar por mim agora Eu estou te buscando Eu estou te buscando Eu estou te buscando Ouve a minha voz A minha voz Eu estou te buscando Ouve a minha voz Ouve o meu clamor Eu preciso de ti Eu preciso da ti Eu preciso a teu fogo Eu preciso da tua presença Eu preciso da tua presença E vai dizendo assim, ó, vem Vem, 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 vem Mais forte, vem Vem, 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 vem Deus Oh Poderoso Deus e Rei Libera a tua unção de cura deste lugar Poderoso Deus e Rei Libera a tua unção de cura Vem, Senhor Vem, Senhor Vem curar o enfermo Vem curar o doente Vem levantar a tua igreja Vai sentindo a presença de Deus que está aqui Você pode falar em línguas agora Poderoso Deus Vem curar a tua igreja Vem, Senhor Vem, Senhor Vem tocar os sedentos Nós temos Sede Nós temos Fome Demais a Tua presença Eu não estou satisfeito Eu quero mais Eu quero mais o Teu fogo Da Tua glória Aonde houver um filho Teu Sedento Faminto Aonde houver um filho Teu Com sede da Tua glória Aonde houver um cristão Um filho de Deus Que está com sede Vem agora sobre Ele Vem, 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 vem Com Tua presença, Pai Com Teu fogo, Pai Vem nos levantar Venha nos encher Levanta as suas mãos agora o mais alto que você puder E cante Poderoso Deus Libera Você pode muito mais do que isso, muito mais Poderoso Deus Faça como aquele cego fez Libera Libera Mais forte, você pode mais Poderoso Deus Libera Isso mais Isso mais Isso mais, você pode mais Libera Libera O que você pode mais do que isso, muito mais do que você puder Eu quero pedir Eu quero pedir a mesma experiência Nessa tarde Incendio Que você pode mais do que isso, muito mais do que você puder Deus Sopra Sopra sobre nós Uma unção especial Sopra sobre nós O sobrenatural Como bem disse a Ana Sopra sobre nós, Senhor O Teu sobrenatural Sopra em nossas vidas, Senhor Nós queremos Nós queremos a Tua presença, Senhor Nós queremos a Tua glória, Senhor Nós não estamos preocupados hoje Com pedir bens Pedir coisas, não Nessa hora nós queremos a Tua presença Nós queremos a Tua glória, Espírito Santo A Tua glória, Espírito Santo Você é livre para expressar O que você está sentindo Mas nessa hora Só podemos adorar a Ele Porque Ele está aqui Como é maravilhoso Estar nessa comunidade Onde a presença de Deus É viva aqui neste lugar Como é maravilhoso Obrigado pela canção nova Obrigado por este lugar Que tem a Tua presença Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora de nossa morte Para você que está aqui Está em casa Busque o Senhor Pela ação do Espírito Santo E você nunca mais Você nunca mais será o mesmo Porque a presença de Deus Vai te transformar por completo Aleluia Aleluia Pode ser mais forte essa palma É para Jesus ou não é? Se é para Jesus Pode ser mais forte ainda Vamos aplaudir o nosso Deus Vamos aplaudir o nosso Deus Que é soberano Eu quero te perguntar uma coisa Nós também podemos aplaudir a canção nova Como obra de Deus Que promove esses momentos assim? Louvado seja Deus Bendito seja Deus Momento de graça e de paz Não foi, Tony? Maravilhoso A presença de Deus aqui na canção nova Ela já é assim, né, Lúcio? Você talvez nunca veio na canção nova Aqui, gente Deus se deixa apalpar É verdade E eu quero perguntar uma coisa para você Que está na sintonia da TV Canção Nova E também para você Que está aqui no centro de evangelização Quem aqui ama a canção nova Levanta o braço E quem ajuda a canção nova Também levanta o braço Tony Alisson Por que ajudar a canção nova Mês a mês Para que a gente chegue A meta do projeto Daime Almas Por que ser um sócio da canção nova? Lúcio Nós falamos da presença de Deus Nessa pregação A canção nova É a presença de Deus Em milhares de lares Milhões de lares, né? Milhões de famílias hoje São tocadas por Deus Através do rádio Da rádio Canção Nova Da TV Canção Nova Dos livros Dos CDs Tudo A Canção Nova É uma grande seta Do Espírito Santo Nessa nação E no mundo inteiro Portanto Você que ajuda a Canção Nova Você também faz parte Dessa seta de evangelização Nós estamos no acampamento Clamando por milagres Nessa certeza Que no mês de outubro Nós vamos chegar Ao cem por cento Quem acredita No cem por cento Em outubro? Então todos nós Podemos ajudar Neste mês Para que a Canção Nova Atinga A sua meta Tony, o que você diria Para quem está te vendo Agora Para ajudar a Canção Nova Nesse mês de outubro? Olha, tem várias formas Só a do banco Que está mais difícil Por causa da greve Então vocês podem Comprar produtos Vocês podem Mandar o generoso Para cá Boleto Está funcionando também? Boleto eletrônico Pode pagar o boleto Tem várias formas Você pode ligar Para a Canção Nova E dar um jeito De ajudar Fazer o seu algo a mais Comprar os produtos também Assim você será Também um missionário Junto com a Canção Nova E o Tony Alisson Falou dos produtos Que você pode adquirir Além de ser um sócio Pelo 31862600 Você também pode Por esse mesmo telefone Adquirir os nossos Produtos de evangelização E eu tenho Nas minhas mãos Um excelente produto Para propor para você Que é o CD Do Tony Alisson Tony, a gente perguntava Por que ajudar a Canção Nova Agora eu te digo Por que adquirir Este CD Soberano Este CD É para adorar a Deus São 13 canções Inéditas De intimidade com Deus Então você que leva Esse CD para casa Está levando a palavra De Deus cantada Isso vai abençoar O seu lar A sua família Vai te levar Mais próximo Da presença de Deus Verdade Você pode então Adquirir agora 12-31862600 Este é o telefone Mais amado do Brasil Está à sua disposição Para que você adquira Os nossos produtos De evangelização E também ajude A Canção Nova Chegar ao 100% Não se esqueça nunca A Canção Nova Precisa de você Precisa do seu amor Do seu comprometimento E também Da sua doação Vamos juntos Rumo ao 100% No mês de outubro Um rápido intervalo E já já Estaremos de volta Aqui no palco Do Centro de Evangelização Com a Santa Missa Presidida pelo Padre Roger Luiz Grande abraço Até daqui a pouco Obrigado Obrigado.